Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou dar um foco um pouquinho diferente. Muitas vezes as pessoas que chegam no centro não têm conhecimento nenhum da doutrina, na maioria das vezes vêm porque perdeu algum ente querido, algum familiar e querem muitas vezes mensagens como aquelas que o Chico recebia. Só que não existem médiuns como o Chico em tudo quanto é lugar, mas a gente pode aproveitar as próprias mensagens que ele recebeu para confortar estas famílias. E tem muitas dessas mensagens que foram publicadas em livros. Então a que trago hoje é esta daqui, Crianças no Além. Então foi uma psicografia que o Chico Xavier recebeu em 1975, de um espírito chamado Marcos, que desencarnou ainda jovenzinho. Ele mais dois irmãos e ele está na espiritualidade, ainda na forma de criança, que a gente sabe que tem um tempo para que estas crianças vão se tornando espíritos adultos. Então tem também ali um período de adaptação. E ele ainda nesta fase de espírito infantil, ele acaba passando essa psicografia para os pais, que são levados por conhecidos por conhecidos até o Chico. E são 80 páginas que o Chico recebeu de psicografia que foram publicadas aqui neste livro. Então ele acaba acalmando ali os pais, até de uma certa maneira, com detalhes das coisas que estavam acontecendo com eles, para que eles se revigorassem e enfrentassem melhor aquilo que já estava programado. No fundo, eles até sentiam isso, mas para que consigam seguir a vida, independente aí dessa separação, colocando que é uma separação momentânea, porque o amor, ele sempre continua ali entre os entes queridos. Então é um livro pequeno, tem inclusive ilustrações, está reproduzido. Tem um gatinho aqui querendo participar de novo. Eles reproduziram ali um pouco da história, do contexto, antes do acidente, depois do acidente, como é que foi, e a mensagem ali do pequeno espírito Marcos, ainda na fase infantil. Então é Crianças no Além, psicografia do Chico Xavier, o Caio Ramaciotti também trabalhou neste livro aqui, e é a minha recomendação desta semana. Vocês querem ver aqui quem está miando? Então fala tchau para o pessoal, fala assim ó, se inscreva, assine o canal, estante de livros espíritas, e até uma próxima semana, e se Deus assim o permitir.